Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te falar como surgiu as faixas no Jiu Jitsu, certo? Então, vou falar a minha sequência, vamos lá! Pessoal, o que é que significa a faixa em si? A faixa, ela mostra o nível do lutador, do praticante de Jiu Jitsu, que o iniciante é o faixa branca, certo? Então você acabou entrando no Jiu Jitsu, a primeira faixa que você recebe é a faixa do iniciante, que é a faixa branca. Depois você vai passando, tem a faixa azul, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta, certo? E depois tem a coral, tem a grande branca e a faixa vermelha, certo? Então, tem esses estágios. Pessoal, esse sistema de faixa que a gente conhece hoje, certo? Que tem tanto o infantil como o masculino, estou botando uma foto aqui do infantil, certo? Que é abaixo de 16 anos e o adulto, que é acima de 16 anos, tá bom? Então, esse sistema, pessoal, do Jiu Jitsu brasileiro foi criado pelo grande mestre Carlos Gracie, certo? É um dos pioneiros do Jiu Jitsu brasileiro aqui no Brasil. Então, pessoal, primeiramente, o Jiu Jitsu não tinha esse sistema formal de graduação que tem hoje, né? Com as faixas coloridas e tudo. Naquela época, só tinha duas classes, que eram os iniciantes, os alunos que acabavam de entrar na escola para começar a treinar, e experientes, que eram os instrutores, né? Quem já era mais antigo, que realmente, quem ensinava, certo? Mas, com o passar do tempo, assim, pessoal, mas com o tempo, ele viu a necessidade de diferenciar cada pessoa com sua... Quando for aumentando a habilidade, o seu progresso. Então, nisso, ele começou a criar esse sistema de faixa. Porque aí você coloca cada pessoa no seu tempo certo, entendeu? De evolução. Então, aí surgiu as graduações que eu falei no começo, certo? Que ele inventou essas faixas coloridas para botar cada pessoa no seu tempo certo de graduação. De desenvolvimento, né? Melhor dizendo. Então, foi basicamente isso, pessoal. E hoje em dia, muitas federações, tipo, tem... Tem isso como base, mas diferem muito. Mas sempre se basearam por esse sistema, tá bom? Então, espero que vocês gostaram do vídeo, pessoal. É um assunto que eu não vi muitas pessoas trazendo aqui no YouTube, explicando isso, certo? E eu acabei querendo trazer para vocês, por quê? Porque é importante. Imagina, quem treina jiu-jitsu, não imagina como surgiu, por que usa faixa, por que tem aquele sistema de graduação. Então, eu acho importante saber isso, certo? E para não perder outros vídeos como esse, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho, é bem rápido. Desce aí, se inscreve no canal para não perder mais vídeos. Deixa o like. E quando eu vejo muito like de vocês, me motiva muito a gravar vídeo mais para vocês aqui, tá bom? Também, todos os patrocinadores que ajudam o canal, que me ajudam, né? Nas competições de diaria de treino, está aqui na descrição o link deles. Vai lá, segue eles. Seguindo eles, vocês estão me ajudando, tá bom? Estão me ajudando muito, então, segue lá eles muito. Também, todos os meus redes sociais, Instagram, Facebook. Tem coisa que eu posto lá, que eu não posto aqui, então, fica ligado. Essa aqui, ó, meu Instagram e meu Facebook, certo? Me segue lá e me acompanha. Tá bom, pessoal? Então, espero que eu tenha gostado do vídeo e até o próximo. Tamo junto. Usss! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.